Mãe, uma palavra tão simples, mas com um significado tão grandioso. Toda vez que me lembro da minha mãe, meus olhos se enchem de lágrimas, por saber o quanto ela é forte e por lembrar o quanto ela fez e faz por mim. Mãe, obrigada por ser a mulher mais corajosa e determinada, invencível diante da vida, guerreira por nós, seus filhos. Obrigada por me fazer crescer e defender e me amar. Ser mãe, sem dúvida, foi a minha maior realização da minha vida, meu maior sonho de realização. Te amo, mamãe, você é tudo pra mim. O que é ser mãe da Daiane? É ver o seu espelho mudando todos os dias, revelando partes incríveis da mulher que você se tornou. Mãe é sinônimo de amor. E pensando nisso, preparamos para você e mamães uma campanha cheia de amor. Na compra de um pijama para você e para sua mãe, vocês ganham uma sessão fotográfica como essa para colecionarem momentos únicos entre vocês. Acesse o nosso site ou venha em nossa loja física.